Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Aslan 2 pessoal E no último episódio, a gente iniciou a nova DLC pessoal, o Sola Festival E chegando aqui a gente enfrentou a nossa primeira boss, né? Uma zumbi que usava as tripas pra bater na gente, muito interessante Ela também tirava uns pedaços dela e jogava, né? Mas o mais interessante dela ainda é que ela bloqueava a nossa fúria quando gritava, né? Uma coisa nova e uma habilidade nova dos zumbis Aí após a gente derrotar ela, a gente conheceu a Grace Que informou pra gente que no festival existia um som misterioso Que estava transformando as pessoas em zumbi, galera A gente investigou e conversamos com a entidade lá do som, muito estranho E agora a gente está indo pra outro local aqui onde tem outra dessa entidade Então vamos começar aqui pessoal Já deixa o likezão e a inscrição E vamos lá pra mais um episódio de Dead Aslan 2 pessoal, o Sola Essa é mais uma das minhas bolas Uma outra dessas bolas Uma alto-falante, na verdade, né? Essa sombra de novo? O que vocês acham que é essa voz estranha aí? Os novos bonecos Esse aqui é o palco indie, né? Ó, e a gente tá ouvindo esse barulho de novo, esse barulho meio alienígena aí Essa energia Ah Energize a mesa do DJ O que vocês acham que é essa voz estranha aí? Esse som estranho Será que é uma coisa alienígena? É uma coisa científica? Você e seu alto-falante de ambiente Você e seu alto-falante de ambiente Ah, aqui especifica mais ou menos como é que funciona A bola A bola de energia, né? Essa misteriosa aí, ó Hum Legal Ih, já tem zumbi aqui Ah, e não tem aquela zumbi que a gente enfrentou, galera? A A boss lá Acabou que eu descobri que aquela zumbi é a Cassie de Martins, né? Aquela carta da artista que a gente pegou no começo É ela, na verdade, transformada em zumbi Então, talvez, cada carta que a gente for pegar de artista do evento aqui É um zumbi especial, cara Muito legal Hum Posso atirar ali, ó Aí pra destrancar a porta, né? Ainda não abriu Deve ter outro local que a gente tem que destruir pra poder abrir E tem um zumbi dentro do trailer ali Aqui, ó Aí, aí, a gente abre aqui Golpe Coelho Ah, uma carta Uma carta nova Legal A DLC anterior A gente conseguiu duas cartas, eu acho Golpe Coelho Carta de habilidade sobrevivente Nunca vão saber de onde você veio Ataque os zumbis pelas costas com uma arma branca contundente Para ser um grande impulso de força E tá lá A Cassie de Marte ali na foto, né? E também temos Masoquista Você gosta de coisas difíceis, hein? Sobreviva a Los Angeles Fica muito desafiador Com esta carta equipada Um caminho percorrido apenas pelos caças zumbi Nos mais corajosos Ah, isso aqui é uma carta Que deve ter algum tipo de É... Punição, né? Masoquista Será que a masoquista a gente ganhou Depois que derrotou a Cassie de Martes lá? Por isso que eu tava chamando a de masoquista E nem sabia que ela era mesmo Ih, esse cara aqui é... É diferenciado, hein? Quando eles têm essa... Ai, esse símbolo aí Essa estrelinha Porque eles são meio que famosinhos, né? E você consegue umas chaves com eles Problemas do Turmenes Bom Não encontramos nada E o cara sumiu, né? O zumbi sumiu quando eu derrotei ele Então eu não consegui a chave dele Muito estranho Opa, tem um cofre aqui Ah, dinheiro Mil e pouco de dinheiro Tem um negócio aqui Um fio capado Na verdade, cortado, né? Opa Mesa de... Melhorar as armas e restaurar elas Maravilha Eu tô vendo que esse... Que essa DLC Ela tem bastante dessas mesas, né? De você tá arrumando suas armas A outra lá A house Não tinha muito Era em locais específicos Eu acho que é por causa do ambiente também, né? Lá era uma espécie de casa Tal dos ricos Aqui já é um evento, né? Um lugar aberto Bom Liguei aqui Mas aparentemente Não leva pra nada Aqui, ó O fio tá cortado É Não tem nem outro fio Que eu possa juntar, né? Então deixa quieto Ai Dá choque não, bicho Duas coisas que causam bastante dano, né? Choque e fogo Tem um veneno também De um zumbi gordão Mas não é tão efetivo Agora choque e fogo Meu amigo É tenso Bom, tô cheio de Itens pra melhorar minhas armas, né? Opa Aqui tem um buraco Buraco não Mas é debaixo do palco, na verdade Zumbi aqui Tá morta, né? Uma arma aqui Uma arma branca Que a gente só pode destruir Não tem nada que pode fazer com ela Nem vender A gente consegue vender, infelizmente Eu acho que mesmo Se vendesse as armas brancas Dava, sei lá Mil De dinheirinho Ah O disjuntor Eu não vi um disjuntor Vocês viram um disjuntor, galera? Tenho que procurar esse coisa Então, hein? Então vamos procurar Não sei onde é que a gente vai encontrar um, né? Talvez pra lá Ou pra lá, ó Bom, pessoal Eu explorei todo o local aqui E não encontrei esse disjuntor O único local que Eu não procurei de fato muito É aqui Onde tá marcado, né? Então ele deve tá por aqui Algum local Embora a gente dê uma olhada aqui já, né? E não vimos nenhum disjuntor Só aqui que eu não entrei, ó Porque tá com o choque Ah, é ali, ó É aquilo ali? Hum... Eu não olhei ali, cara Eu nem sabia, na verdade Que eu precisava de um disjuntor, né? Depois que eu entrei debaixo do palco Eu percebi Ah... É ali, galera É que eu entro aqui Não dá pra entrar Hum... Só que tá Eletrificado aqui, né? Mas aí, qualquer coisa A gente só desliga a energia E para de... De dar choque aí, né? Para de ter choque Ou dar choque, eu ia falar Aqui, ó Dá um tiro aqui, ó E aí a gente quebra a energia aí Aí fica só... Dando choque ali, ó E agora a gente pega o disjuntor aqui E vamos levar lá Ah, é sério isso? Oh, tô com a mira ruim, rapaz Peraí Mano, eu achei bem estilosas As zumbis daqui, né? Com roupinha de festa e tudo Não é aqui o lugar? Ah, não Do outro lado, eu acho Sai daqui, mulher Arma de fogo, mano Eu ainda vou pegar As armas lendárias Que ficou faltando, cara Vamos esquentar, ó Todos os artistas Para o palco Ih, rapaz Ai, não Ai Olha, minha vida Falei pra vocês Que o dano elétrico É o pior que tem É isso Ah, olha quem temos aqui, ó A masoquista Nossa, agora tá fácil De derrotar ela, né? Quando ela era o Boss Meu amigo, deu trabalho, hein? Ó, como é que eles ficam Tudo meio Semi-controlado Pelo som Essa arma é muito boa Pra quem não sabe, pessoal Essa arma aqui da DLC Você compra ela No início do jogo Quando você se encontra Com a Grace Tem uma Vendor's Machine Onde você acaba Comprando ela Por 38 mil É uma arma Muito boa, cara Muito divertida De você estar Derrotando o zumbi Com ela Toma Ah, uma gritadora Pega, senhora Ai Nossa Cadê a bola? Cadê a bola? Olha o zumbi Empurrando a bola Aqui, cara Cala a boca, mulher Ai, rapaz Já era Use a mesa Do DJ E negizada Tô precisando De Braço Braço Como é que chama Braço Não, membrana Na verdade Membrana Vertebral Não sei o que Pra poder fazer A habilidade Colocar a habilidade Vampírio Vampirismo Na minha arma É membrana Aí você coloca A habilidade Vampirica Que é muito boa Porque ela vai Drenando a vida Do zumbi E vai passando Pra gente A mesma coisa Do primeiro episódio Essa voz estranha Que é isso? Agora É, foi embora Ah, se ela conhece Ou é a Tisha Ou é aquela De cabelo branco Lá, galera Hein Vai vendo Talvez a gente Finalize o modo História Nessa DLC Mesmo Nossa Agora Agora Minha cabeça Fez Pode ser Que seja Uma Dane Outra Mulher Aqui Pode ser Que seja Uma Dane De uma Realidade Alternativa Também Ó Bloqueou Muito top Essa habilidade Dela É muito Capelona Será que é uma Dane De uma Realidade Alternativa Conversando Com a Gente Multiverso Mas Legal Ainda Será que A gente Vai Enfrentar Uma Dane De outro Multiverso Sei lá Tá muito Estranho Mas Tá Interessante Gostei Mais Dessa DLC Do que Da House Confesso A Vocês Por Enquanto Tá Me Agradando A Sola Outra Gritadora Aqui Mano É Pessível Ai Cala Boca Mulher Mulher Chata Ela Atrai Um Bonde Zumbi E O Magrinho Que Se Transforma Aquele Bichão Tem que Derrotar Ele Antes De Se Transformar Depois Que Ele Se Transforma Já Viu Ai Que Você Tá Me Batendo Ah Você Uma Coisa Legal Dessa DLC Galera É Que Você Pode Encontrar Todos Os Infectados Do Game Os Infectados Não Os Zumbis Especiais Do Game Isso É Um Farm Muito Bom Pra Você Conseguir Melhorar Suas Armas Bom Vou Derrotar Esse Bicho O Derrotar Ele Dane-se Quero O Pedaço Dele Também Toma Ah Mentira Jogo Mentira Jogo Tu Acertou Ele Rap Ae E Você Senhora Ela Não Tá Contando Muito Ó Tancou Um Tiro Desse Pega Aqui Os Pedaços Dele Aí Braço Espada Os Mais Raros São os Roxos Os Pedaços Roxos E Você Consegue Colocar Melhorias Melhores Ó Grace Tá Aqui Deixa eu Arrumar Minha Arma Essa Aqui Vou Destruir Ó Esse Aqui Também Que Eu Não Quero Peraí Gross Tô Com Candidinha 36 Né 36 Bom Aqui Quero Colocar Habilidade De Veneno Nessa Faca Aí Cara Mas Eu Vou Precisar De É Deixa eu Ver O que Que Eu Preciso Substâncias Químicas Ó Essa arma Verde Ali Azul É Porque Eu peguei Da DLC Né Eu Não Consigo Vender E Foto Ali Da Mulher Lá De Cabelo Branco Né Parece Cidade O que É Tó Você A Prontá Deste Você A Isso E Essa mulher Falou Com Na Em cabeça É meio que não em qualquer lugar, como ela fez um som? E eu estava falando com ela... Aura? Jesus, eu não estou fazendo sentido, né? Não, mas... Esse lugar é especial. Eu mapei tudo. As coisas estranhas sempre aconteceram aqui. E eles pensaram, hey, é um lugar perfeito para um festival. Pois é, né? É tipo uma área indígena e os caras construíram um prédio, sei lá. Olha, essa mulher, ela sabe sobre as beias. Eu acho que eu sei o que eu preciso fazer depois. Eu tenho que ir para a sala principal. Não, ainda está lá! Ela me quer e está mais forte! Então, eu melhoria se acelerar. Queria-me ter sorte. Veja a vila Ika. Mas ela não estará esperando. A aldeia... A aldeia ecológica. Merda no ventilador! A próxima missão, galera. Vá até o palco principal para a aldeia ecológica. Bom... Mano, quantas armas será que tem lendárias no game? Olha a arma ali que eu falei para vocês. Ah, agora está 34 mil? Mentira! Quando eu comprei, estava 38. Será que vai abaixando o preço quando você compra mais de uma? Boa que você pode comprar várias, né? Se você quiser, claro. Fico! Eu gosto de pecar qualquer coisa que vem para mim como uma puta! Fico! Mas não feche com o meu progresso. Bom, vamos para a aldeia ecológica. Chegar no palco principal, pessoal. e aí 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 e chegando aqui pessoal no parque ecológico parque não é aldeia ecológico e aí e já tem um zumbi aqui tá fechado aí fora e aí 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 o que tá fechado é bom tem que ter um jeito de eu abrir ali ó tem que atirar ali né ali a gente atira ó e a gente consegue abrir a porta e tem uma mesa lá dentro de melhorar a arma e restaurar ela e aí e aí tá faltando mais um para poder abrir e aí onde é que tá aquele ali che que é é é maravilha abriu aqui e rapaz mais um ixi e agora e aí e aí e aí e aí a aldeia ecológica galera chegamos ou oi esse local bonito em e mano se não fosse um lugar com apocalipse zumbi eu gostaria de vir num festival assim cara muito top ó bonitinho cara cara. Muito fofinho essa área, cara. Mas não tem zumbi, né? Engraçado. Não tem zumbi nessa área. O que é muito bom, né? Pra gente. Ih, já ouvi zumbi. Tem um ventilador ali. Quem é que tá? Ai! Ah, mulher. Tudo chicote de novo, mano. Nossa. Impressão minha ou essa aqui é mais forte? Uma hora ela parece fraca ou tal, né? Ela é forte. Meu amigo, toma. Não, não grita. Acabou com a minha habilidade. Mano, não. Minha vida. Não, solta, bicho. Mano, tô apanhando pra esses bichos, mano. Não é possível. Ah! Mano, ela gosta de bater na gente, né, cara? Não! Vai! Agora você não quebra a minha habilidade, senhora. Agora você não quebra a minha habilidade. Eu ativei antes de você gritar. Aê! Escavadora! Martelão! Escavadora! Ah, ali é o palco principal? Hum... Tem um ventilador ali, ó. Está vindo uma horda ali é A gente vai abrir aqui Putz então tem que fazer o que aconteceu com o zumbi ali né é moer todos Tem que jogar o zumbi no ventilador cara Entendi Vem para cá zumbi ah eles estão esperto vem 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 por aqui ó não por aí não Ah eles estão esperto mano vai lá vai vai lá vai Muito bom Quando quiser que eu consigo também mandar para o ventilador cara Ah Me solta bicho Foi mais a não fez efeito eu acho não sei se aqui não dá Achei de lá para cá né talvez Talvez Ah não olha minha vida estão acabando comigo esse zumbi vem Não deu para me curar tô sem quase tô praticamente sem que tem kit médico bom Ah não Ah 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 Estiloso mano de óculos e tudo Como é que os zumbi consegue andar de óculos mano assim não faz sentido muito sentido tudo Ele se movimenta tanto assim né mano Ah não vai pelo outro lado mesmo eu acho É por aqui, ó. Porque tem que sugar o zumbi pra dentro da palheta, né? Vai, meu filho. Vai. Vai. Aí. 13% meu amigo. É muito bicho pra jogar nesse ventilador, cara. Vai. Nossa, e o ventilador é tão forte que ele puxa a gente também. O risco da gente entrar lá e virar carne moída é muito grande. Vai, senhora. Vai. Pra lá, vai. Vai, vai, vai. Puxa. Aê. 21%. Sai daqui, ô, Johnny Cage. Parece Johnny Cage esse cara aí. Vai pra lá, Johnny. Vai. 25%. Ah, tá de brincadeira comigo, né? 25%, mano. 29%. Meu Deus. Ih, ah, explosivo. Ah, eu vou. Oh, oh. Então, teoricamente, não é o zumbi inteiro, né? É só eu eliminar ele perto do ventilador que o ventilador suga. Entendi. Só que agora encheu de bicho, hein? É difícil agora a gente empurrar esses bichos pra lá. Vai. Vai, senhora. Cai lá no ventilador. Foi? Não foi? Ah, não foi. Ah, foi, foi, foi. Com a chance de zumbi inteiro. 28%. Ai, vão pra lá. Ai. 50%. Tá ficando doido o ventilador. Tá quase quebrando. Ai. Mano, e se eu fizer assim? Deixa eu ver. Foi, foi, foi. Ah, agora vai tudo. Vem, pode vir, pode vir. Vamos, minha filha. Tem um tempo aqui do meu time de fúria. Vai pra lá, vai. 39%. 83%. 92%. Ui. Quase que eu entrei no ventilador também, mano. Vai virar carne moída, cara. Não quero, não. Meu amigo, olha como é que ficou aqui, ó. Que lindeza, hein? Bom, conseguimos. Hum, cutscene. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Hum, boys fight. Que é isso, mano? Parece até Mortal Kombat. O zumbi tá nascendo dos restos dos zumbis. É, cê é louco. E é um bichão, hein? Bicho alto, hein? Olha a sombra dele ali. Olha isso, parece um Tyrant. Um Tyrant deformado. É, nova boss fight, galera. Olha esse bicho aí. Meu... O lamento. Ah, ele é o boss final. Ah, esse daí é os Minions dele, né? Oh, então a gente vai enfrentar ele no palco principal, acho. Lamento aí. Ih, que é isso? O bicho lança sangue? E já deu pra perceber que eles são resistentes, hein? Não, não joga esse sangue em mim, não, cara. Ah, minha vida. Ainda bem que ele só passa assim, né? O lamento, cara. Ele invocou dois desse bicho, né? Oh, é muito resistente o bicho, mano. Ui, isso é foda, bicho. Parece um monstro do pântano. Sei lá, o bicho é inchado e todo... Ele é grandão, inchadão. Parece que a pele dele estava debaixo d'água. Ah, lá vem a... O canhão de sangue dele, mano. É imune ao meu ataque? Não é possível. Que é isso? É o bicho ou é a busca? É o bicho louco, mano. Aí, bicho. Não para, mano. O bicho não para nem com a minha batida no chão, mano. Não é possível. O lamento, cara. Aí, quebrei um braço dele. Tem mais outro. Esse aqui já era. Aí. Aí, minha vida. Aí. Calma, bicho. Calma. Calma. Parece um macaco batendo no chão, mano. Ah, cê. Ah, cê. Cê senha não. Toma. Sabe o que tá me lembrando dessas voicefights, galera? Dead Rising. Todo um negócio cinematográfico Lembra muito Dead Rising Tô gostando até dessa Dinâmica aí de aparição dos bosses A mais interessante Que até a outra DLC E a gente tá vendo mais Da Dani também Na cutscene É a música que faz esses barulhos Deu estranho, legal Mas esse não é o Boss O Boss é o Lamento É aquele que foi embora Provavelmente tá esperando a gente no palco principal Que deve sumonar um monte desses bichos aí Provavelmente Muito boa essas músicas Tá muito Dead Wise aí Essa música E o combate com esse bicho Fica muito divertido Os caras estão de parabéns Nessa DLC Tanto o combate A cinematografia As cenas de aparição dos bosses De apresentação Estão de parabéns A Boss faz tão divertida Mano, esse bicho não para Não é possível Ele some Vai já brotar aqui Agora eu te derroto Agora eu te derroto Aê É Merda no ventilador Finalizamos aqui Mais uma missão Agora dance pra mim Dê tudo de si Para chegar ao palco principal Ih, rapaz E ganhamos um negócio novo aqui Uma nova granada Ninho de Vespa Solte a colmeia Esta granada Festada de Nossa Interessante Eu tenho bastante Granadas Mas eu quase não uso Bom pessoal Vou finalizar esse episódio aqui A partir daqui a gente continua A gente vai em direção Ao palco principal Onde eu imagino Que vai ser a batalha final Contra o Lamento Nesse bicho muito estranho Cara Esse um bicho do pântano Sei lá Curti Estou curtindo demais Essa DLC Está divertida A boss fight com eles Com os bosses Está muito legal A apresentação também Está muito interessante Então meus queridos e minhas queridas Uma ótima segunda a vocês Uma excelente semana a vocês também Um grande abraço E até a próxima gameplay Valeu pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau